Olá, seja muito bem-vindo a mais uma sessão de treinamento do WebEx Meetings. Nesta sessão de hoje, iremos ver como passar a função de apresentador a um outro membro que esteja conectado à minha sessão WebEx. Dessa forma, eu vou permitir que esse outro convidado atue como apresentador, compartilhando materiais e atuando como o líder da sessão. Muito bem. Então, para que eu possa passar essa função para um outro convidado, basta que eu pegue a bolinha do WebEx e a arraste até o nome daquele convidado que eu desejo designar como apresentador. Dessa forma, ao passar a bolinha, aquele convidado será o novo apresentador da minha sessão WebEx. Alternativamente, além de arrastar a bolinha, eu também posso clicar com o botão direito do meu mouse em cima do nome daquele convidado e, assim que aparecer a lista, vou clicar em Alterar função para apresentador. Dessa forma, aquele convidado passará a assumir o posto de apresentador dentro da minha sessão WebEx Meetings. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Aguardo vocês na próxima. Muito obrigada e até mais.